Olá, salve, salve, começando mais uma edição de Estação Cultura, ao vivo pelo Sinal Digital da TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratini. Tu também pode nos acompanhar através do site tve.com.br. Começamos a semana com bastante, muita artes céricas aqui no Estação Cultura. No programa desta segunda-feira, nós falamos sobre vários espetáculos que estão nos palcos da cidade e do Estado. A gente confere uma matéria com a atriz e diretora de teatro, Catarina Conte. Também conversamos sobre a montagem Borboletas de Sol de Asas Magoadas. Também sobre a temporada do Cronos, O Ilusionista. E começamos esta edição falando sobre a peça Língua Mãe Mameloche, que tem apresentações terça, quarta. Terça e quarta, na programação do Porto Verão Alegre. Mais uma vez, satisfação tê-los aqui, Felipe e Mirna. Bom, vamos falar um pouco mais, ou novamente, sobre essa história que junta três gerações de atrizes, três gerações de personagens em palco, né? Isso. Então, boa tarde para todo mundo. É sempre um prazer renovado estar aqui na nossa TVE. Salve, salve, TVE. Esse espetáculo, Língua Mãe Mameloche, ele é, então, uma história, um momento da vida de três mulheres, de uma mesma família alemã, mas que poderia ser qualquer família. A avó, a mãe e a filha, que vivem e estão num momento de muitas mudanças e falam sobre isso e vivem isso. A mais nova está em vias de imigrar. A mais velha faz meio que um balanço da sua vida, da sua participação em diversos movimentos sociais e políticos. E a do meio, que, no caso, sou eu que faço, mostra um pouco dessa divisão de estar no meio entre duas gerações e de ter nascido no pós-guerra na Alemanha. Então, esse conflito dessas três mulheres, ao mesmo tempo, ele é todo o tempo banhado por um humor, um humor cáustico, às vezes, mas ainda assim um humor delicioso. E a trajetória da peça é uma trajetória que nos enche de orgulho, ela é uma trajetória de muito sucesso. E a nossa montagem, talvez a única montagem no mundo que traz a presença de um personagem que é muito forte na peça, mas que não aparece no texto original, que é vivido pelo Philippe Philipsen, que é o Davi, que é... No caso, dá a voz aos homens dentro da história ou de um aspecto, de uma voz masculina dentro da história superfeminina. O que eu acho que é muito bonito a gente marcar na direção da Mira Laline, que é a nossa diretora, que mora na Alemanha hoje. Ela traz a presença desse filho, no caso, de uma forma muito interessante, porque é através da música, né? O Filipe vai falar que ele é músico também. Então, a presença masculina da vida dessas mulheres, ela se dá muito por esse personagem que anda pelo espetáculo, fazendo música ao vivo, a linda trilha do Filipe, que ele vai falar agora um pouquinho, mas eu não paro de falar. Do meu ponto de vista, eu acho uma coisa, um diferencial desse espetáculo é o fato dele ser uma história de mulheres, contada por mulheres, escrita por uma mulher, dirigida por uma mulher, e essas mulheres optam por botar a presença desse homem que foi embora, o Davi, esse irmão que foi morar em Israel, botar a presença desse homem em cena, e para mim, um homem, estar em cena e eu não ter voz durante esse espetáculo, é muito bonito, é um espetáculo onde as mulheres é que têm voz, elas é que estão falando sobre as suas histórias, eu estou ali colorindo musicalmente o pano de fundo desse espetáculo, e eu entro mudo e saio calado de cena, e eu acho isso o máximo, como ator, é um excelente exercício, e é um orgulho para mim estar sendo esse homem que não tem voz. Mas, numa sociedade como a nossa, onde as mulheres são caladas e os homens é que tomam a palavra, eu gosto muito de estar em cena e não ter a palavra. Foi muito legal poder levar esse espetáculo com esse formato para a Alemanha, apresentar o texto alemão lá na terra onde ele foi escrito, e mostrar essa nossa visão brasileira, a visão da nossa diretora, Miral Aline, principalmente, lá em solo alemão. Então, foi uma experiência muito rica, e eu me orgulho muito de estar fazendo parte dessa história. Bom, a questão da trilha sonora também tem a ideia dela estar expressando uma série de coisas, um desafio maior também para ti enquanto músico, já que tu não usa as palavras também, de dar essa voz a partir da trilha também, né? Com certeza, mas é um diálogo constante com as atrizes, eu e a Valkyria, que somos os mais novos do elenco, sempre dissemos que é uma honra dividir o palco com a Mirna e com a Ida, que já tem uma história nos palcos gaúchos, então, de certa forma, é uma porta que se abre para mim e para a Val de estar dividindo o palco com pessoas que têm um nome nesse estado e estar aprendendo tanto num ofício que se cria uma colaboração, nós somos todos colegas dividindo esse palco igualmente. É uma honra para nós estar em pé de igualdade com essas pessoas. Foi isso, né? Agora eu tenho que dizer que é uma honra para nós estar em pé de igualdade, eu acho que isso o espetáculo tem também, ele trata de gerações e a gente vive isso em cena, por sermos, mesmo eu e a Ida temos formações artísticas muito diferentes e a Val e o Felipe também, então, isso que acontece na história da peça, essas relações às vezes difíceis entre gerações, mas sempre muito ricas e muito provocadoras, elas se dão também na nossa convivência. E a cada nova temporada isso se reafirma, né? O teatro tem isso de maravilhoso, a gente estava comentando antes, né? Que ele é sempre novo, né? A cada volta do espetáculo, a gente se debruça sobre o texto, a gente encontra outros sentidos e isso do teatro acontecer no momento presente, no aqui e agora, com as pessoas, é uma felicidade muito grande esse ofício nosso, o teatro. Bom, então, como eu já falei no começo ali, um prazer recebê-los aqui novamente, em outro momento a gente já fez a trilha sonora do espetáculo, com todo o elenco aqui, dessa vez a gente vai repetir numa dose um pouquinho menor, então vou pedir para o Felipe, Felipe sem pegar a sua gaita ali, enquanto eu relembro o serviço aqui, então, Língua Mãe Mamelosh, amanhã, terça-feira e quarta-feira, às nove da noite, no Teatro do Instituto Goethe, ali na 24 de outubro, 112. Obrigado pela presença de vocês, certo é o espetáculo? Por favor, Felipe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, obrigado, Felipe, Felipe sem. Bom, agora a gente conversa sobre o espetáculo Cronos, o Ilusionista, que tem apresentações hoje, amanhã e quarta no Teatro Dan Higgs. No palco, uma mistura de show de mágicas, ilusionismo, humor e dança. Então a gente confere trechos da apresentação, enquanto a gente conversa aqui, que eu vou conversar agora com o Cronos, ou o Tiago Neves, na realidade, uma persona multifacetada em palco, esse ilusionista que traz diferentes aspectos, tem mais de um show, é isso, Cronos? Isso tem, agora, hoje, amanhã e quarta, o Ilusionista no Teatro Dan Higgs, sempre às 21 horas, dentro do Festival do Porto Verão Alegre, nós estivemos também com um outro espetáculo nesse mesmo festival, que foi Cronos Paranormal, que é um espetáculo que vai aí pelos limites da mente humana, com leitura de pensamentos, um pouco mais intimista. Esse, o Ilusionista, é muito Vegas style, é aquela coisa com bailarinas, com levitação, com trocas de figurino, então é um espetáculo mais grandioso, mas tem bastante coisa de circo, bastante arte circense da mágica e do ilusionismo, mas tem uma coisa meio show business, meio Las Vegas, assim. Tem questões que são diferenciadas entre a mágica e o ilusionismo, questões que são pensadas bastante para o palco, e precisam de toda uma questão muito bem trabalhada de cenografia, de luz, que é pensada nesse espetáculo, né, Cronos? Com certeza, o nosso espetáculo tem uma iluminação cênica que ajuda a contar essa história, que ajuda a compor essa história. É claro que tem muito aspecto técnico, né, dos segredos da mágica, que a gente não pode revelar, mas, assim, é um espetáculo com uma grande produção de backstage, né, a gente está vendo imagens aí do espetáculo de 2015. Hoje, a gente tem um espetáculo renovado, né, que é um espetáculo que foi, do jeito que ele está sendo feito desde 2017, na verdade, né, tem bastante números novos. Quem já viu antes, pode ir. Hoje vai ser um espetáculo completamente diferente. Pois é, tem essa necessidade de renovação, até porque muita coisa nova acontece dentro desse meio, e justamente um outro aspecto, né, que é o aspecto, a internet tem favorecido esses truques mais rápidos, as coisas que aparecem muito na internet, até essa mágica de rua também, que é outra característica, né, tem renovado bastante. Então, quem faz o espetáculo teatral, esse espetáculo cênico maior, também tem que correr atrás dessa coisa mais rápida, né? Com certeza, mas acho que isso, para mim, é um prazer enorme, porque é a parte que eu mais gosto disso tudo, é de estudar. Então, eu sou um cara que eu amo ensaiar, eu amo estudar, eu amo estar no palco, eu amo fazer mágica. De tudo isso que existe, não tem nada que me deixe mais feliz do que executar um número de mágica. Quanto tempo você tem executado isso? Desde os 17 anos, então são 21 anos de carreira, estou com 38, é, mais ou menos isso. Bom, e nesse período, muita coisa tem mudado, e esses grandes espetáculos, ele tem um grande formato, que é um formato já standard, já americano, né, que já é conhecido de uma certa forma, mas os truques, alguma coisa com relação à plateia, tem mudado nesse período? Não, muda muito, muda muito. Eu acho que assim, apesar da minha referência ser a escola americana, de buscar essa coisa meio Vegas, tem muita coisa latino-americana no espetáculo. O ano passado, eu trouxe um mágico da Argentina para cá, para fazer uma direção de cena do meu espetáculo. Então, porque a gente tem na América Latina, é um produtor de mágico muito grande, né, o Brasil, na verdade, é o menor deles, né, mas a gente tem muitos mágicos na Argentina, a gente tem muitos mágicos no México, mágicos de expressão mundial. Agora, o ano passado, nós tivemos dois campeões brasileiros no Festival Latino-Americano de Mágica, né, foram duas categorias, o Grand Prix, o grande prêmio foi nosso, foi uma dupla de mágicos, um deles daqui de Porto Alegre, né, e o outro de Santa Catarina, que foi na categoria de Close Up, que é aquela mágica um pouco mais intimista. Então, existe, assim, é um celeiro produtivo na América Latina, o Brasil agora está mais expoente, agora por causa do Flassoma, do ano passado, mas eu, por exemplo, trago muita coisa, a referência americana, mas muito sangue latino, assim, para a coisa do palco. E aproveito o dia 31 para comemorar especificamente o Dia do Mágico, isso? Exatamente, o Dia Mundial do Mágico, o Dia de São João Bosco, nosso padroeiro, né, é um cara que usava mágica e outras técnicas de circo, como o malabarismo e coisas assim, para se comunicar com a sua plateia, né, ou seja, para trazer as pessoas para perto da religião. Então, imagina você assistir uma pregação do São João Bosco, que devia ser realmente um espetáculo, né, e por isso que ele foi escolhido, então, como padroeiro dos mágicos. Bom, então, vou fazer aqui mais uma vez o convite aqui, Cronos, o ilusionista, de hoje, a quarta-feira, segunda, terça e quarta, às 21 horas, no Teatro Dan Higgs. Eu sei que você trouxe um baralho aí. Isso, vamos fazer uma coisa muito rápida, já que você falasse em mágica de rua, podemos nos mexer um pouquinho aqui, não tem problema, né? Tenho aqui um baralho, vou fazer um número bem, aproveitando essa questão que você falasse da mágica de rua, é... Vou pegar a câmera, essa aqui, totalmente diferente, as cartas, você consegue fechar aqui, ok? Beleza? Quero que tu pegues uma, qualquer, não me mostra qual é, pode mostrar para a câmera, ok? Quem que eu mostro? Mostra ali. Beleza? Coloca ela bem aqui em cima, no baralho, em primeira posição. Veja que eu não vou fazer nada demais, só vou dar um corte no baralho, assim, ó, e a tua carta fica mais ou menos no meio do baralho, mais ou menos, né? A mágica acontece quando eu passo a sombra da minha mão, eu passo a sombra da minha mão e vejam só, de um baralho todo vermelho, apenas uma carta, fica azul. Nenhuma outra. Apenas uma. Fica azul. Seria muito bom se essa carta fosse justamente a carta que tu escolheu, não seria? Interessante. Seria interessante? Por acaso, a carta que tu escolheu foi o 10? Não, não foi, não, mentira, foi sim. 10 de espadas. Mas vamos fazer o seguinte, é a única carta azul de um baralho todo vermelho, eu vou tirar esse 10 de espadas do baralho e vou tentar fazer de novo. Eu vou passar assim, de uma mão pra outra e tu manda para a hora que tu quiseres. Tá ok. Aqui? Certo. Exatamente aqui. Nenhuma mais, nenhuma menos. Memoriza a carta onde tu parou. Ok? E agora, novamente, só que na tua mão, na tua mão, pá, a carta que tu escolheu vai ficar azul. Procura. Você tem alguma carta azul aí? Não? Não. Qual foi a carta que tu escolheu dessa vez, dessa segunda vez? Um 10 de ouro. 10 de ouro. Eu disse que a carta que tu escolheu ficaria azul. Justamente. É. É. Pois é, né? Tá aí o 10 de ouro aí. Esses e outros truques, esse aqui, tipo, em pequena performance, em grande performance, no espetáculo. A gente tem uma cena na qual eu faço números de... um número de carta no telão. Aí é um número mais de manipulação. Certo. Então, lá no teatro do Dan Higgs, hoje, terça e quarta-feira. Certo? Estação Cultura vai por um rápido intervalo e na volta tem mais Artes Cênicas aqui no programa. Até mais. de volta com a Estação Cultura dessa segunda-feira. E agora tu confere uma matéria com a atriz e diretora Catarina Conte, que participa da programação do Porto Verão Alegre com diversos espetáculos. Entre eles, está Latidos, que estreia nessa terça-feira na sala Álvaro Moreira. Sabe aquela fase boa onde os meus péssimos hábitos ainda divertem ela? Não, o que você vai fazer? Você não vai fumar, né? Ah, para com isso. Não, é sério. Eu sou médico. É meu dever dizer coisas assim. Quer um? Não, não. Não, eu parei de fumar. Eu parei de fumar. Catarina Conte está na programação do Porto Verão Alegre com quatro espetáculos. Um que ela dirige e outros três que ela atua. Catarina, com essa diversidade, são espetáculos bem diferentes e a tua própria relação com os espetáculos é variada. Ai, está sendo uma delícia porque são espetáculos que foram feitos em épocas diferentes e o Porto Verão Alegre permite que todos se reúnam no mesmo mês. Então, está sendo um mês muito intenso e muito legal. Eu acho que na relação com a direção, a gente tem um trabalho bastante horizontal. É uma criação colaborativa, mas é uma delícia estar podendo reger esse espetáculo e ver ele nascer e renascer sempre a cada temporada. Esse é o Closer. O Closer, no caso. Não tem história nenhuma. Eu amo o Larry. Por quê? Todos os motivos do mundo. Então, me dá um motivo. Um motivo, Ana. Ele é gentil. Ele é gentil. Eu sou gentil, tu é gentil, ele é gentil, todo mundo é gentil. E também é uma delícia agora a gente volta com o Como Sobreviver ao Fim do Mundo, que é um trabalho solo dirigido pelo Kevin Bresolin, mas que foi um trabalho muito importante na minha vida e que segue sendo a minha menina dos olhos, digamos assim. E ao mesmo tempo tenho latidos em que eu estou tendo que voltar para a sala de ensaio, trabalhar com a Nora Prado e viver aquilo e viver aquele clima de tensão antes do espetáculo que a gente não sabe se vai dar certo, se vai dar aquele risco do processo. Então, eu estou em vários momentos, uns mais confortáveis, outros mais desafiantes e eu estou vivendo tudo isso no mesmo mês. Está muito louco, mas está muito legal. Catarina, vamos falar então rapidamente dos quatro espetáculos. Primeiro, Bailei na Curva, que você está no elenco, um espetáculo que tem direto do Júlio Conte, que é teu pai, e é um espetáculo que tem uma história de 35 anos na cena gaúcha e como é que ele está sendo recebido nesse momento, no atual momento brasileiro. Eu acho que faz uns dois anos assim que a peça veio mudando um pouco de significado para a gente como atores. Antes ela era muito mais um resgate, agora ela está muito mais dentro do nosso cotidiano. A temática da peça se desdobra nas redes sociais, no jornal, no nosso cotidiano. Então, eu acho que ela tem, ela ganha uma força muito maior e a gente como performer precisa honrar essa força. Então, é uma delícia fazer o Belém na Curva sempre e ao mesmo tempo ele se torna cada vez mais importante. Os guris são homens! Pobolinho, vamos lá fora para o Catibim. Banco. Ai, o Curi vem no cinema para ficar trocando jibi passeando. Ai, a gente ainda tem que ficar aqui guardando o lugar. Ô, guris, vem cá que eu tenho um negócio legal para contar para você. Ai, conta para mim também. Conta para mim. Sabe a outra que eu tive essa semana? O que é? Educação sexual. Educação? Educação sexual? Closer é outro espetáculo na programação que também já foi exibido. É o espetáculo que você contou que fez a direção, Do que ele trata? Ele fala desse quarteto amoroso de relações de posse, relações de ciúme, em que pessoas se apaixonam, se desapaixonam e mostrando que lá no fim o amor não é suficiente para as pessoas serem felizes. Você está fazendo isso comigo? Contigo? Com a gente? Eu sou teu desconhecido? Arrisca? Como sobreviver ao fim do mundo? É o espetáculo que você fez no final do curso de graduação do Departamento de Arte Dramática, não é? Isso. Para mim, ele é muito importante porque ele foi um momento de sair da faculdade, de pegar tudo que... pinceladas do que eu aprendi, criei ele em conjunto com o Kevin Bresolim, que é um irmão meu. Então, ele é um espetáculo essencial na minha vida que me transformou como atriz. Dialoga com a performance. Exato. Dialoga com a performance, com o vídeo, com a sonoridade. Eu sou formada em cinema também, então, para mim, nesse espetáculo, eu consigo mostrar muito um pouco de quem eu sou. A partir de que tema? O tema fala sobre uma mulher que espera o mundo acabar e ela conta histórias da vida dela. É inspirado em contos da Miranda July, que é uma artista americana e os contos são muito insólitos, os personagens são muito insólitos, só que, de certa forma, a gente se identifica com eles. Então, fala sobre solidão, angústia, morte, vida, um pouco de tudo. E outro espetáculo que também, além do como sobreviver aos fins do mundo, outro espetáculo que faz sua estreia no Porto Verão Alegre é Latidos. Latidos é um espetáculo que eu estou fazendo com a Noura Prado, que interpreta a minha mãe e direção do Julio Conte e está sendo incrível porque é realismo, é tempo real, se passa no café da manhã e a gente fala sobre a relação de uma mãe e de uma filha a partir da morte do pai. E, para mim, está sendo muito interessante de ver como essa relação entre uma mãe e uma filha, a filha e a mulher e a mãe pode ser muito, muito sombria. A mãe é a sombra da primeira referência feminina para a mulher. Então, isso é um assunto muito complexo e que está sendo muito interessante abordar ele. Legal, Catarina. Obrigado e parabéns. Muito obrigada. Nós conversamos agora sobre o espetáculo Borboletas de Sol de Asas Magoadas que está em cartaz hoje e amanhã às nove da noite no Teatro de Arena. Conosco, a Evelyn Ligocque que escreveu os textos, dirige e atua na montagem. Tudo bem, Evelyn? Tudo bem. Tudo bem. Prazer em estar aqui. Especialmente nesse dia que a gente estava conversando aqui em off que tem muito a ver com o teu trabalho, a tua pesquisa e o que tu tem colocado não só em cena como também fora dos palcos, né, Evelyn? Sim. Hoje é dia 29 de janeiro, o dia da visibilidade trans. Não sei por qual das câmeras que eu tenho. Mas olhou pra mim. Vim até com a com a camiseta da igualdade que é a Associação de Travestis e Transsexuais do Rio Grande do Sul né, como uma homenagem e hoje eu vou estar apresentando na Arena então pra mim isso é um presente, né? Estar comemorando, né? Apresentando. E é uma comemoração e é uma questão também de resistência, né? E de visibilidade a uma série de questões que tu foste à rua e presenciou e acabou construindo essas narrativas, né? trazendo elas pro palco a partir dessas experiências, né, Evelyn? Isso há 15 anos atrás, né? Há 15 anos atrás. A gente tava conversando aqui antes, inclusive, disso, né? De que o espetáculo eu fiz a pesquisa de campo vamos dizer assim, né? Conheci várias travestis pesquisei pra trazer pra sala material pra trabalhar aí construí o texto a cena e a própria personagem utilizando essa pesquisa e a gente tava conversando como é triste pensar que isso foi há 15 anos atrás e que ainda hoje os mesmos problemas as mesmas situações o mesmo preconceito a mesma exclusão da sociedade com as travestis tá aí tudo igual, né? A gente vê uma maior discussão sobre isso se fala mais sobre gênero se discute mais, né? A gente teve a novela, né? que mostrou uma transformista vamos dizer assim não é uma travesti mas mostrou um homem trans mas assim, na prática, né? na ação, na vida mesmo prática não se vê mudança o Brasil ainda é o país que mais se mata travesti no mundo, né? e gays também, né? e eu trago isso pra cena na verdade eu trago isso mas não é uma peça que eu fique falando disso de uma forma direta como uma, né? como é que eu posso dizer de forma didática é a casa da Beth assim como eu visitei várias travestis eu construí a cena dessa forma agora as pessoas estão me vindo visitar a Beth então dentro da casa da Beth a Beth conversa com as pessoas e daí fala de como é a vida dela e nisso a gente fala de vários assuntos e também de uma forma engraçada e divertida como elas são muito, né? é que a realidade das pessoas a gente tem sempre mais de um espectro, né? às vezes a gente tá em realidades inseridas muito duras mas as pessoas têm uma alegria elas têm uma vida também assim, a gente tem que parar de desmistificar as pessoas como se as pessoas estivessem cristalizadas em apenas um espectro também isso mostra um pouco disso exatamente a minha intenção não era mostrar a esquina prostituição só era mostrar um ser humano mostrar como que é a vida delas durante o dia então a Beth é um misto de muitas que eu entrevistei e ao mesmo tempo é uma travesti que tem as suas vivências que também são minhas vivências de alguma forma meu corpo tá ali minhas vivências e através do trabalho o que eu faço é isso é mostrar esse universo que eu tenho muito orgulho de dizer que foi um dos trabalhos pioneiros no Brasil a falar desse tema né e pra mim é incrível assim eu construí no corpo de uma mulher né no meu corpo o gênero de uma travesti eu gosto muito desse trabalho acho muito interessante tanto como atriz assim como acho que é necessário né ele tá aí há 15 anos e quero ainda continuar eu vou mudando né mudo texto vou sempre mudando essas mudanças aí porque como tu falaste foi um dos trabalhos pioneiros né há 15 anos atrás muitos trabalhos tem sido desenvolvidos não só na área da ficção e da dramaturgia mas também tem outras possibilidades dessas próprias pessoas estarem falando utilizando a sua voz pra falar sobre as suas realidades então como trazer esse espetáculo pensado há um tempo atrás pra realidade de hoje que questões novas entram como é que tu atualiza ele como eu disse algumas coisas eu não preciso atualizar infelizmente mas outras eu vou sempre atualizando e como eu às vezes faço referência a coisas de mídia enfim eu mudo pra coisas recentes né eu lembro até tava conversando com a Mirna ali eu lembro que eu falava da globeleza pra falar de nudez uma época hoje a globeleza nem tem mais a globeleza né o que é legal que foi quebrado esse estigma da mulata gostosa da globeleza né hoje tem uma vinheta da Globo são várias mulheres né de todos os tipos então assim hoje eu não faço mais essa referência pra falar de nudez e de um certo aspecto do espetáculo eu já faço referência sobre outra né hoje eu vou falar da Anitta por exemplo há um tempo atrás eu falava das paniquetes então assim eu vou sempre inserindo coisas do momento e como eu vou me transformando né no decorrer dos anos como pessoa claro né a gente vai mudando com a idade a gente vai mudando eu também vou percebendo às vezes algumas sutilezas que eu poderia colocar tanto de texto quanto de ações do espetáculo e às vezes eu mudo blocos mesmo de espetáculo o início da peça começou de um jeito hoje começa de outro o final também eu já mudei várias vezes então assim ele é um espetáculo que está sempre em movimento isso pra mim também é interessante porque daí eu não fico estagnada ali a gente sabe que o teatro tem isso de estar sempre mudando mas eu mudo mesmo assim eu costumo me puxar o tapete por querer assim né vivo então Evelyn queria agradecer a tua presença aí certo te desejar uma boa temporada esse trabalho super relevante não só artisticamente mas também socialmente bom então borboletas de sol de asas magoadas hoje e amanhã às nove da noite no teatro de arena ali nos altos da Borde de Medeiros número 835 e o Estação Cultura vai ficando por aqui mas a gente volta amanhã ao vivo a partir da 1h30 da tarde tchau tchau tchau